Vamos lá, Popô e Culpa aí, sumido do canal, então aí mais uma gameplay pra vocês de Popô e Culpa. Vamos que vamos. O Jason aí, ó, o Jason, né? Fez... Não, não, tem que ser em dia, tem que ser em dia. Obrigado, tem que ser 9 meses, né? Tamo junto, obrigado por mais um Matesub, hein? Tô usando embleminha, rapaziada. Tô usando embleminha de... É o quê? É, você acha que não? Quando você perde muito, você pensa em abandonar, cara. Quando você tá ganhando, você não quer ir embora. Por que você não pensa em ir embora? Porque você tá ganhando, né? Ah, não, deixa ela quieta. Vamos jogar mais uma. Let's go, let's go. Beleza, seleno humilde. Beleza, belezura. Beleza, belezura. Fazer a... Fazer a build de cria da Season 1, hein? Então, sabe? Sabe aí, ó... Caça Android, é isso? Caça Android, sabe? É, logo meteu logo um Flash, filho. Deixar o Flash pro Natal, não. Vão embora. Vou formar aqui. Metei a build de S1, rapaz. Eu já quero nem saber, mano. Preciso 1 não, né? Quando ele lançou, normalmente o pessoal buildava isso aqui que eu vou buildar agora. É, que é confronto se tornando o Trovão, que é os dois itens, assim, que eu gosto de jogar nele. E aí dá pra fazer uma Caçadora, porque elas tem um Belerik ali, Caçadora, um Rugido. É uma build sem crítico, sabe? Mas eu gosto porque o Cupa também fica com os atributos, então dá certo também. Quer mordir Tubarão na Canela? Será ou não? Perguntei. Tem que estar, pelo menos, batendo a barreira. Chamar logo o Dogão pra cá. E vamos nessa, hein? E vamos nessa, rapazada. O Pink tá oscilando bastante, hein? O Pink tá oscilando bastante, velho. Tá, o pessoal tá por aqui. Vou jogar uma embaixo da torre aqui, porque embaixo da torre é guarde. Se os caras vêm pro lugar assim, afia, tchau. Eu tô reparando que essa Selene, ela não gasta muito, né? É de perto. Selene, ela não gasta muito cocô, né? Ela economiza o cocôzinho. Ela acaba aí economizando os cocôzinhos, né? Canela, morde Canela. Pega Canela aí, ali. Você vai de ataque para aquele jeitão, né? Porque a B vai pegar do Bowkill. Curão. Ela não quer pegar a Canela dela? Olha que isso. Ver se dá pra tankar de novo, né? Agora eu tô sem Flash, tá? Perigoso. Perigoso, perigoso. Acertou. Hmm... Selene quase pega a Canela dela. Caraca, eu tô com muito delay, velho. Tô com muito delay, rapaz. Ela apressa, tá bugado os negócios. O elemento tá dando aquela ajuda marota, né? Ela ajuda marota. O Confronto é um item que me dá HP. Então, eu gosto. Aí faz o Confronto sem fim. O Confronto sem fim me dá HP, né? O Confronto também me dá HP. Aí me dá mais defesa. Aí eu já fico com um HP, assim, legal. Um HP para descer, assim, ficar muito bom. Porque eu não morro tão fácil, né? Eu fico jogando com o Popo... Eu posso ficar jogando com o Popo agressivo. Jogando toda hora ele lá. Vai dar certo. Fiquei errado ali. E aí depois eu começo a fazer os ataques, né? Vai ficar suave. Aí agora eu posso buildar crítico, tá? Eu posso fazer a build padrão de crítico dele. E é essa daqui que eu vou jogar. Aí eu jogo com o crítico e um pouquinho de defesa. Aí, GG, é a build que eu mais gosto. Só que... Aqui eu posso colocar também uma caçadora, né? Posso colocar uma caçadora ali para matar o Belerick ali. É de 10 anos, hein? Nice, nice. 10 anos é o quê? É Bordas de quê? Eu tenho o nome de Bordas, né? Tem velocidade de ataque? Não, com velocidade de ataque. Olha o dano real quando eu jogo o Popo e dou um ataque básico. Bordas. As Bordas. Era Borda. Bordas. Sabia, não sabia. A gente tá... Desde o lugar daquela Leslie, né? Eu vou virar top Leslie, só porque vocês falam, né? Podia tentar me matar ali, né? Desculpa, se respeito, cara. A Borda, essa Borda também vai ser mais mecha, né? Pra trampar. Puro. Chega de trampar. Trampou muito. Beleza, nossa. Vamos só puxar aqui, rapaziada. Ó, puxe. Eu sou o garoto mais corajoso do Vale do Norte. Eu sou o garoto mais corajoso do Vale do Norte. É da onde o Popo e o Coca-Cola do Norte? Já tô ficando sem pegadinhas pra fazer. Da floresta da Naná. Tem cinco caras lá, mano. Eu podia bater? Podia, mas eu acho que eu ia morrer junto. Mas a Yuda tankou bem. Fechou o number, deu a canela. Vou dar B. Ah, não deu B, cara? Que isso? Compera, usar aqui dá pra levar aqui. Qual mid. Qual mid o top. Agora, a Yuda quer fazer o combo lá que eu falei, lá. Depois a gente vai testar. Também tá jogando hoje? Também aqui, quem? Nem sei, mas não acompanho muito jogo também, não, cara. Não acompanho muito jogo também, não. Tá, agora eu posso fazer Voz do Vento e eu fechar de caçadora, rapaziada. Naquela freia lá, não vai conseguir fazer muita coisa, porque a gente já tá bem mais cuidado, né? Tá bem mais cuidado, então. Vou jogar o cachorro lá que o cachorro morde a canela e já era, mata ela. Cara, mas eu tô lagado, eu tô, velho. Cara, é no ult? Nunca? Não sai a ult, cara. Meu Deus, mano. GG, rapaziada. Não tá configurado por causa do celular, né? Eu só configurei o negócio de três botões. Aí eu tô tentando clicar, não tá saindo, cara. Mó meme, mano. Mas, GG, a build que eu gosto no Popo e Cup é essa daí, cara. A partida não foi nossa, porque a partida é difícil, é uma partida mais fácil. A Selena ajudou bastante. Mas deu pra ganhar, cara. Foi bem dividida a skill do time. E era todo mundo solo. Ah, Ziki, como eu sei que todo mundo é solo? Por causa da fotinha. Todo mundo separado é solo. Não tinha um dos caras, tinha uma duo. GG, mano. Isso. Aí aqui daria pra fechar com o confronto, tá? Confronto do... Caçadora, por causa do Belerick. Eu só podia fazer aquela build de crítico que iria funcionar também. Ia tá bem danudo do late game. I give into the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes O que é isso?